Escolha seu campeão. Escolha seu campeão. Agora já era. Não, estamos sem flanco. A gente vai ganhar sem flanco, fique tranquilo. Vamos ser flancos. O flanco, ele vai chegar por trás. A gente precisa de um desses no nosso time por trás deles, entendeu? Se você precisa de ajuda, não hesitem para perguntar. Bom, então eu acho que a gente vai ter que agir como flanco em alguns momentos. Não, não tem isso não. Não tem como? Não, senão a gente vai morrer muito fácil. É porque os flancos têm habilidades específicas para isso também. Ah, tá. Fogo nele! O mini Kamekameha, o que você está fazendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, começar essa bodega aqui e pressão total nessa bagaça. 10 segundos para começar. Cara, eu gostei muito desse joguinho aqui, muito maneiro. É isso cara, jogou uma granada aqui. Vamos lá. Opa, aqui é novo aqui. Eu nunca vi. Nunca vi também não. Vamos lá para o meio, gente. Vai lá para o meio, gente. Tchau, para você. Eu eliminei já. Boa. Tem um cara lá de cima O cara ali, tá enchendo o saco esse cara aqui Meu tiro passa pelo teu escudo? Passa Tá, morri Alguém veio por trás, putz, filho da mãe Tem alguém lá em cima cara, vai atrás de você Putz, cuidado Vai Pocotó, vai Pocotó Tá muito lento Pocotó Entendeu Vai pro meio É você não, Padaum, é o Stratki É, mas se eu for pro meio O Victor tem que ir É, mas o meio assim Não é você que tem que ir não Tem que ir é o Victor Pô, é, mas o cara não É, o cara dominou tá bom É, nunca critiquei Ganhamos, ganhamos Aham Cagamos né, ganhamos né Cagamos né É Das duas uma, ou não é só muito ruim Ou eles são muito piores que a gente Cheguei, cheguei Pra curar em geral Matei Mandei um pro saco aqui ó Mandei dois pro saco hein, mandei dois hein cara Dois hein Encostam no carrinho E eu sou só a cura hein Eu sou só a cura, eles são a doença E eu tô só mandando pro saco, já mandei dois hein Eles... Eu sou só a cura e eles são a doença, você não falou isso Gostou? Meio clichê né Clichê de filme de vampiro O cara é tão burro, ele acha que não tem ninguém me curando, tá ligado? Beleza, os DRAGONS DRAGONS Caraca mano, o dragão Esse cara fecha cara Ele, se ele encostar em qualquer um, ele mata ele instantaneamente Uma porra aí Corre que o Fernando já tá nascendo já Um, nasceu O cara mandou uma granada aqui hein Mandou uma granada aqui, o filho da mãe Putz, eu tô sozinho aqui, tô sozinho cara Eu tô acostado no carrinho sozinho, cadê galera? Cheguei Ah agora eu morri Deixa eu voltar lá Agora eu morri, agora tem que chegar lá Calma aí, tô indo de cavalinha Vai cavalo, vai cavalo Isso tá mais pra mula do que pra jegue Jag e mula do que cavalo hein, tá muito lento Morri Temos 30 segundos pra entregar Opa, dá uma Oi Você tá aí na frente Espera aí Eu tô tentando cara Mas é assim, tem um dragão em cima Filho da mãe, matou Agilou uma bomba aqui Não tem jeito É, o nosso time tá muito tosco Pelo menos tá parado o carrinho lá Tá parado pelo menos Entreguei, entreguei, entreguei Entreguei Aê Putz grilo, essa foi como hein Essa foi tensa, deixa ver o que eu vou comprar aqui Uhum Roubo de vida, eu gostei do roubo de vida É bom demais Pô Esse time aqui tava te falando Aperta a letra B Aperta, aperta Fica parado e aperta Aperta, aperta Fica parado e aperta O que que faz? Ela posa pra uma foto Tipo uma selfie Uma foto Ah é? Ah é? 5 3 2 Ah, não bora Acabou Haha, pode escrever Maneiro Ah, maneiro Ah, maneiro Ah, we all die Not yet, amigo Eita Lembra do jacaré? Não Cabeça de pudim Gastou ult a toa Pô, o cara tá aqui em cima, cara O cara tá ali em cima, ó O cara tá ali em cima, ó Pô, eu morri Morreu Pô, tem 3 caras ali no alto, cara Atirando aqui na gente Ó, tem um bem ali, cara Tô ligado E já acho que todo mundo já morreu Tá todo mundo morreu já Tava no telhado Tô chegando Tô chegando, tô chegando Segura, segura, segura Tô a exatamente 87 metros, 75, 60, 57 Cheguei Fica me curando, fica me curando Tô curando, tô curando Pronto Pronto, eliminei mais um cara aqui Morri O cara lá no telhado me matou de novo Pô, nossos players Opa, capturamos Dominamos, dominamos, dominamos Nossos players tinham que ficar lá em cima Pegando os caras lá de cima, cacete Nossos players Ah, esses caras nem jogam com a gente Ah, tem um cara parado aqui, ó Tô com menos um Cadê? Cadê ele? Ah, o cara tá parado ali atrás Cheguei O cara tá bolado comigo, que eu já matei duas vezes Matei, quem matou? Pô, o dragão me matou de prima Filho da mãe, cara Beleza O dragão O dragão tá chato, hein, cara Esse dragão tá chato, hein, cara Esse dragão tá chato pra cacê Mas tamo 3 a 0, cara Pô, tamo dando de lavada neles, hein Pois é, só que eu tô dominando o carrinho aqui sozinho Calma, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô de cavalo, tô de cavalo Tô de cavalo, tô de cavalo Tô de cavalo, tô de cavalo O inimigo, cacete O inimigo, cacete O inimigo, cacete Tô de cavalo, cacete Tô de cavalo, cacete Aqui essa meiuca é fogo, cara Tem muita gente ali em cima, olha lá Tem um cara lá em cima Ah, você teleporta pro teu clone, tá? Quando você joga também Ah, é? Um F, né? Eu só não lembro da tecla Tem que ter PC bom, cara Tem que ter, tem que ter PC de Xuxa não dá certo Pô, o cara veio com o tiro Ah, ninguém me defendeu Tô de cavalo Morri Cara, o carrinho tá no tal Eu tô vendo, eu tô vendo Cara, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Que eu tô ressuscitando agora Vamo lá Tá quase, hein Tá quase, hein Mas se eles encostarem no carrinho O carrinho começa a voltar, não é isso? Não, o... é... Só se ficar muito tempo sem ninguém encostando nele Cara, alguém tem que encostar nele Pô, amor de Deus 10 segundos, cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vai, 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 vai Encontra nele tudo Não deu Morri antes, cara Pute, gelo Não deu Ainda fui de cavalo, tu vê Ó, mas alguém encostou Que a contagem recomeceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ah, mas tu chegou grandão já de qual? Com escudo, né? Calma que eu tô chegando já Ah, morri É, os cara tão na pressão muito forte aí Não tem jeito, cara Tá muito forte a pressão aí Foi, já foi, já foi Avanço falhou Relaxa Que agora é só a gente dominar agora a base que a gente ganha Três a um. Não, foi bom, foi bom. Vamos comprar uma coisa aqui. Dá pra comprar. Isso aqui de tirar vida é... Vamos botar aqui. Aumento de capacidade que você carrega seu supremo. Vamos botar isso aqui. Dá pra comprar mais o quê? Demolidor? Ah, tá bom. Vamos comprar. Tá bom. Quando a gente morre tem que comprar de novo não, né? Fica a jogada toda, né? É. Beleza. Cara, muito bom esse joguinho, cara. É muito bom. Você tinha que comprar o Overwatch. Então o Overwatch, cara, nossa. É melhor do que isso aqui ainda? Overwatch é isso aqui, cara. Só que... Né? Como é pago é melhor, né, cara? Será? Isso aqui tem esquema de carta. É tudo equilibrado. Isso aqui não. Se desequilibra. Cuidado, o cara mandou... Ah, morri. Segura, segura, segura. Deixa eu sair aqui de perto. Fiquei preso, fiquei preso. Sai, 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 sai. Morri. Caraca, eu fiquei preso aqui na arma. Não, pode deixar vocês dominarem ao meio o carrinho deles e ele vai avançar. E mesmo vocês não deixarem eles avançarem o carrinho, a gente não ganha ponto. É, valeu morrer. Vai dar pra fazer muita coisa. Calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, cavalo. Iá. O cara tá vindo aqui atrás da contenção aqui, ó. Tô sozinho aqui, tô sozinho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Me cura, me cura, me cura. Agora. Boa, 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 boa. Muito boa, muito boa, rodão. Parabéns, cara. Agora, 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 agora. Tô, porra, tô, tô, tô começando como? Ficar máster aqui nesse jogo. Eu quero a cura, né? Eu sou a cura, você sou a doença, você gosta dessa, né? Você foi boa. Fica atrás do escudo, atrás do escudo. Tira esse boss daqui, na moral. Vou sugar a vida dele, calma aí. Putz, eu tomei uma aqui. Tomei uma aqui, foi feio. Pô, o cara me pegou lá de cima. Tem que ficar no meio. Caceta. Overtime, overtime, cara. Vamos lá, overtime. Dei overtime, hein? Ah, a mulher fica aí em cima, campeonato, ele não dá, cara. Temos com 99%. Perdemos o negócio. Eu nem segurava agora, cara. Morri, caraca. O cara me destruiu, cara. Não dá pra segurar sozinho, cadê o time, cadê o time, cadê o time? Enemies, double kill. Eles vão ganhar, hein, cara. A armadura é inestimável. Não, não, ainda dá. Mesmo se eles levaram o carrinho, a gente ainda tem chance de ganhar. Ah, gente, que pode acabar perdendo. E aí, gente. Eu não vou derrubar. Não ainda, Eniko. Caceta. Segura. Putz, já tem duas pessoas curando aí. Putz, já. Ai, eles estão bolados porque eu estou... Eles estão... Os caras estão mirando em mim, cara. Porque eu estou curando em geral ali. Não pode deixar o carrinho chegar aqui, né? Mas está voltando o carrinho, está ou não? Não está mais não, relaxa. Caraca, eu estava escondido ali, pô, safado. Que cabelo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ô, Padawan, está com a mulherzinha da cura. Joga a cura aqui, por favor. Eu estou tentando chegar aí, cara. Não estou conseguindo chegar. Morri. Agora que morreu, que mais não cheguei. Morri. Ai, matou pelas costas. Maraca. Eles vão chegar aqui no carrinho. Cadê tu? Está vivo aí? Está vivo ainda? Estou, estou. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Com o caminho. 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 25, 16, 20, 20, 21. Ah, morri. Por favor, morri também. Eles vão dominar. Putz, cara. Essa está difícil, cara. É só afastar. É só afastar todo mundo do carrinho, cara. Se afastar todo mundo do carrinho, o overtime acaba. Se vai ganhar o overtime, já é. Não, se vai ganhar o overtime, já é. Se vai ganhar o dinheiro. Não acabou ainda? Não? Não Pô Ué, eles não conseguiram então Não, agora se a gente dominar agora a gente ganha o jogo Tudo, a gente ganha tudo Então vamo Tá osso aí meu velho Tá osso aqui Tá osso rapaz Tem que osso elogio perto disso aqui Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo lá Nove segundos pra começar a bagaça Vamo lá Eu vou Vai Eu vou só soltando a galera de cura Vamo lá Pô cara, eu só não vou comprar overwatch Que eu tô muito sanguíno Mas esse jogo aqui é sensacional Eu vou te derrubar Procure-me Procure-me Vem, 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 vem Ô dragãozão Matei ele No saco Segura, só fica no meio Fica no meio até eu voltar Fica no meio até você voltar Tu acha que é assim? Acho que eles desistiram, cara Acho que eles desistiram Ninguém tá chegando Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó É porque todo mundo acabou de nascer lá, cara Fica no meio, fica no meio Tô no meio, 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 tô no meio Tô no meio, tem dois aqui Putz, não deu, cara? O cara mandou um raio gigante, parecia até um ciclope Raio vermelho sinistro, cara Pelo amor de Deus Noventa e dois Segura, noventa e cinco Ele só tem cinco por cento Tá vivo aí? Tô chegando, segura Segura mais um pouco Noventa e sete, noventa e nove, overtime Tu morreu? Morri Morri também Caraca, cara Overtime, overtime Caceta Não, alguém tem que chegar lá e matar todo mundo e tirar o pessoal do meio Vai, vai, vai É, vamo lá, vamo lá, vamo lá Caraca, que partida sinistra Eu não vou morrer, não mais ainda, amigo Vai, vai, vai Cheguei agora, cheguei agora Cheguei agora Cura, cura, cura Vai Cheguei Tem um cara que vem por trás, tem um cara que vem por trás, ó Eu desespero, eu desespero Eu desespero Aê, caraca O cara vem igual um catiço bambu aqui, maluco Tentando Foi boa, cara Foi boa essa jogada, hein Caraca, mano, que partida Que partida, velho Partida sensacional Gostei Do cacete O cara vem igual um catiço bambu aqui, maluco O cara vem igual um catiço bambu aqui, maluco Tentando